Pode ser melhor a mudança do Fulgenense! Ô, Imperatriz! Chegando! O sonho! O sonho! Vai, Pedrão! O que vem da cigana, o que vem da não é que eu! Quando chegou a beber, meu'dadinho é todo seu! O que vem da cigana, o que vem da não é que eu! Quando chega a beber, meu padinho é todo seu! Vai, Pedrão! Oh, Imperatriz! Vai, Pedrão! Você não dá para ver, Pedrão! Cada caminho é todo seu! A Imperatriz! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Música